O Pau Brasil é exportado pra Europa Deu seu nome ao país do futebol Bem dividido entre estados e distritos Neste país eu também tenho meu lugar No Piauí, terra querida Me desviere e escolher um local Você é uma grande, mata de angicos Em pouco tempo era chamada de angical Você é uma grande, mata de angicos Em pouco tempo era chamada de angical E veio branco, veio negros e mulatos Indios sumiram, não se sabe o porquê Pois nessa terra tão querida, perde forte Meu paraíso aqui nasci e vou morrer Pois nessa terra tão querida, perde forte Meu paraíso aqui nasci e vou morrer Esporta a graça de futebol Hoje o Brasil é uma potência mundial Nessa cidade exportamos simpatia Eu sou feliz por ser filho de angical Ó meus pilões, ponte tão linda Bela nascente de água fria e cristalina Mais de cinquenta anos nasceu lá na Santa Rita Quanto mais cresce, angical fica mais linda Mais de cinquenta anos nasceu lá na Santa Rita Vou desvagar se a angical fica bonita De angical, de angical do Piauí Muitos filhos vão embora, eu vou ficando por aqui Eu gosto tanto de minha terra natal Se um dia eu for pra guerra é pra defender angical Eu gosto tanto de minha terra natal Se um dia eu for pra guerra é pra defender angical Do qual o Brasil exportado pra Europa Vem-se o nome ao país do futebol Vem dividido entre estados e distritos Nesse país eu também tenho meu lugar No Piauí, terra querida Me desviere escolher um local Você é uma grande mata de angicos Em pouco tempo era chamada de angical Você é uma grande mata de angicos Em pouco tempo era chamada de angical E veio branco, veio negros e mulatos Indus sumiram, não se sabe o porquê Pois nessa terra tão querida, fete forte Meu paraíso aqui nasci e vou morrer Pois nessa terra tão querida, fete forte No paraíso aqui nasci e vou morrer Esporta cragas de futebol Hoje o Brasil é uma potência mundial Nessa cidade exportamos simpatia Eu sou feliz por ser filho de angical Nessa cidade exportamos simpatia Eu sou feliz por ser filho de angical Ó meus quilômetros, ponte tão linda Bela nascente de água fria e cristalina Há mais de cinquenta anos nasceu lá na Santa Rita Quanto mais cresce angical fica mais lindo Já mais de cinquenta anos nasceu lá na Santa Rita Quanto mais cresce angical fica bonita De angical, de angical do Piauí Muitos filhos vão embora e eu vou ficando por aqui Eu gosto tanto de minha terra natal Se um dia eu for pra guerra é pra defender angical Eu gosto tanto de minha terra natal Se um dia eu for pra guerra é pra defender angical Eu gosto tanto de minha terra natal Se um dia eu for pra guerra é pra defender angical Eu gosto tanto de minha terra natal Se um dia eu for pra guerra é pra defender angical Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri